E aí, beleza? Tá no rápido respawn e você quer fazer um bestiarinho diferente, né? Que não dá pra fazer em dia comum. Então, se você tá no vídeo certo, a gente vai fazer aí do Furious Fire Elemental, beleza? Eu também preciso fazer, como você pode ver. Ele dá... tem que matar mil, dá 25 pontos de bestiário, tá bom? Ó, então é o seguinte, além do... do Charm também, esse vídeo também é como sair do Hellgate sendo free, beleza? Você vai precisar levar parcel, tá? É... tem que levar 6 parcel, eu sempre levo um pouquinho a mais, né? Aí você encontra alguém lá que tira suas parcels e aí já era, irmão. Você vai ficar preso lá. Pra entrar no Hellgate, vai precisar dessa chavezinha aí, 3012, tá? Que você compra com NPC ali em... Bom, aí você vê como comprar a chave do Hellgate, beleza? Na internet. Mas fora isso, é isso. Então, eu vou mostrar o caminho do bicho aí, do Furious Fire Elemental, tá? E também eu vou te mostrar como sair do Hellgate depois de mostrar a cave, tá? É basicamente o mesmo caminho, tá? O bichinho vai ficar pro norte e depois pra sair a gente vai pro sul. Mano, tranquilo, tá? Tamo junto, vamos lá. Tchau. 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 Bom, chegou aqui, ó, nessa pontezinha para o norte. Nós vamos achar aqui os bichinhos, os Furious Fire Elemental, tá? É um bicho muito fraquinho e tem que ser Rápido Respaw. Você pode ver que a cave é só esse pedacinho verde ali, ó, no minimapa. É só isso mesmo a cave, tá? Então no Rápido Respaw, você vem aqui, vai dar tempo tranquilo dos bichos nascerem, tá? Pode confiar. E aí você vai fazer o bestiarinho aqui, ó. Pra quem é free, ó, bestiarinho legal pra fazer. Até pra quem é prêmio também, aproveitar o Rápido Respaw pra fazer um bestiarinho que compensa fazer no Rápido Respaw, beleza? Fica a dica aí, esse lugarzinho muito bom. E se você tá aqui no vídeo porque você quer sair do Hellgate, você pode ver que é o mesmo caminho aí até aqui. E agora a gente vai aí, sentido, sair pro Hellgate. A gente vai usar as parcels, tá? Porque é free a conte. E se você for prêmio, você usa a sua magia, né, de Levitate, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Bom Chegamos aqui no lugar Que a gente vai usar as parças Tem que colocar 3 ali pra subir Se você colocar onde eu coloquei você não vai conseguir Faz parte Aí você joga ali pro cantinho E aí sucesso Aqui a mesma coisa Não tem segredo nenhum, creio que você entendeu Passou aqui no teleporte E pronto Saímos do Hellgate Só você subir aqui Desce ali se a alavanquinha estiver puxada Pra aparecer a pontezinha E pronto, você vai sair aqui nessa cavezinha de wasp Sensacional aqui Dia B Beleza? Espero que você tenha gostado É um vídeo aí Pra duas coisas, né? Tanto para o bestiário Quanto como sair de Hellgate Ok? É isso aí Um grande abraço Valeu Tamo junto É nóis Deixa seu like Se inscreve no canal Aqui no canal tem muito vídeo de bestiário Ativemente Squash É isso aí Beleza? Fui Um grande abraço É nóis Valeu É nóis É nóis Legenda por Sônia Ruberti